As linhas de ação da política de atendimento prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, incluem a proteção jurídica das entidades de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 87 são linhas de ação da política de atendimento, inciso 5º, proteção jurídico social por entidades de defesa dos direitos da criança e do adolescente.